Olá, boa tarde. Há tempos atrás, aqui nesse mesmo espaço, eu tratei da questão da chamada reforma do ensino médio. Aquela reforma proposta por Michel Temer, que foi editada através de uma medida provisória e que depois foi aprovada dentro do Congresso Nacional e que trouxe inúmeras alterações no modelo educacional brasileiro. Pois na semana passada, conversando com muitas pessoas envolvidas dentro da educação, principalmente diretores de escola dos mais variados cantos do país, eu descobri que essa reforma do ensino médio proposta por Temer e aprovada pelo Congresso Nacional não tem um prazo específico para que as escolas a coloquem em prática. Mas eu ouvi de inúmeros diretores de escola, sejam públicas ou particulares, dizendo que esta é uma reforma que não pega, uma lei que não pega, que os colégios, nem os públicos, nem os privados, eles não possuem condições de implantar a chamada reforma. E por uma razão muito óbvia, para vocês entenderem, com a reforma do ensino médio, a partir do segundo ano, nós vamos ter cinco áreas disponíveis para que o aluno possa terminar seus estudos. Ora, de que forma uma escola vai ter capacidade de oferecer cinco áreas? Aonde nós temos professores suficientes para fazer isso? Aonde nós temos condições físicas nas escolas para se fazer isso? Essa é uma reforma que efetivamente foi feita em gabinetes. Não levou em consideração aquilo que acontece efetivamente nas escolas. E pelo que eu compreendi das discussões que eu tive com vários diretores de escolas, é que efetivamente essa reforma do ensino médio, salvo se o governo obrigue as escolas a implantar, ela não será implantada de forma alguma por absoluta falta de condições. Falei e assino embaixo.